A parceria prevê a criação de um centro de pesquisa na Fiocruz. O centro vai pesquisar vacinas contra a dengue e a malária, além de melhorar a que já é produzida contra a febre amarela. Criar uma vacina contra a dengue é difícil porque a doença é causada por outros quatro tipos diferentes de vírus. Em cinco anos, deve iniciar os testes. De Londres, onde firmou o acordo, o ministro da Saúde disse que a parceria de um laboratório privado, como a instituição pública é inédita. A primeira prioridade é o desenvolvimento conjunto de uma vacina contra a dengue. A dengue é um problema hoje que interessa o mundo inteiro, não apenas os países tropicais, mas as próprias mudanças climáticas colocam a possibilidade dessa doença se transformar num risco global. Então interessa a todos e esse esforço que vai aliar de um lado a capacidade técnica e científica da empresa com o profundo conhecimento que a cirurgia tem no campo da pesquisa, das doenças tropicais, as doenças infecciosas e da virologia. Então essa associação vai ser de grande benefício. Então essa associação vai ser de grande benefício. Então essa associação vai ser de grande benefício. Então essa associação vai ser de grande benefício.